Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2014? Não tem que levar. De jeito nenhum. Clama a mim e responde a ti. Nós estamos clamando e Deus está agindo grande e poderosamente. Nós começamos domingo e quantos têm vivido livramentos? Até porque essa foi a palavra? Que já no domingo Deus começaria a definir situações e isso tem acontecido. Situações têm sido definidas para a glória do nome do Senhor. E Deus vai continuar definindo e solucionando até o fim desse propósito. Até o fim. Eu tenho visto Deus agir até no último dia, no dia 31. E não vai ser diferente. Neste ano de 2013. Deus vai estar agindo e definindo até no último dia. na vida do que crê. O que está perseverando. Resistindo firme. Vai sair abençoado. Sem dúvida nenhuma. Em São Paulo a primeira reunião acontece às sete da manhã. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã, o segundo jejum do propósito da mudança. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às quinze horas. Abrindo o segundo jejum do propósito da mudança e vivendo mais milagres. Não tenho dúvida que nós vamos experimentar o poder de Deus. Eu tenho falado bastante de Êxodo 14 e ainda sinto do espírito de falar um pouco mais. Eu quero ler para você e peço que você preste atenção nessa leitura. Êxodo 14, vou começar a ler do 23 em diante. Os egípcios os perseguiram. E todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Você vê aqui? Eles foram determinados. O mar já estava aberto e eles atrás. Até no meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o senhor viu os egípcios, o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Até então, eles tinham certeza que eles iam pegar o povo de Deus. Mas as coisas começaram a mudar. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. De forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram. Vamos fugir dos israelitas. O senhor está lutando por eles e contra o Egito. Preste muita atenção nisso. Às vezes vem um problema. Eu vou continuar lendo, mas preste atenção nisso aqui. Vem um problema. E aquele problema fica lá. Eu falava disso outro dia. Ele fica no pé. E ele vem e vem e está lá e está lá. E parece que aquilo não vai se definir. Você vê que eles estavam lá. Desde o Egito não deixava o povo sair. E até que, com muito sofrimento, permitiram, após as dez pragas. Mas aí mudou de ideia esse faraó. E veio o que veio tinendo. Atrás do povo. De Deus. Não saía. Em vez dele seguir a vidinha dele, ficar quieto lá, não. O mar foi aberto para o povo passar. Ele estava já no meio do mar, atrás do povo. Então, veja bem. O povo de Deus, num momento, talvez, olhando. Meu Deus, mas que situação, né? Está aqui já no meio do mar. Parece que isso não vai cessar. Não vai parar. Acontece que já estava realmente no fim. O faraó foi, que foi, que foi. E parecia que tudo estava dando certo para ele. Mas, de repente, começou a confusão. De repente, os carros começaram a quebrar. E quando as coisas começaram a dar erradas, eles já perceberam. Aí, a venda dos olhos, porque é isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento. Das pessoas. Entendeu? E aí, quando eles se deram conta, perceberam, já era tarde demais. Eles gritaram, vamos fugir. Mas já era tarde demais. Vamos fugir, porque o Senhor está com os israelitas. E está contra os egípcios. Só que já era tarde demais. Era tarde demais. Era tarde demais. Entendeu? Para eles. Era tarde demais para eles. Olha aqui. Mas o Senhor, disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas. E o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas, nenhum inimigo sobreviveu. Ficaram no fundo do mar. As águas encobriram. Acabou. Tinha tanta força, tanta força, tanta força. Não deu em nada. Não virou nada. Nada. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Porque para o povo de Deus o tratamento é diferente. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E Deus está dizendo que vai te salvar das mãos desse problema que simboliza esses egípcios na tua vida. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Você vai ver o fim desse problema. Israel viu o grande livramento, poder do Senhor contra os egípcios. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Tema o Senhor e coloca nele a sua confiança. Como também Moisés, seu servo. Creia nessa palavra. Compreendeu? Creia nessa palavra. Mais uma vez o Senhor está dizendo. Que esse problema que está aí. E está te perseguindo. E está insistindo. E já entrou mar adentro. Atrás de você. E acha que vai te pegar. E está tentando te pegar. Você vai ver isso morto na praia como eles viram. Isso não vai sobreviver ao poder de Deus. Essa situação não vai sobreviver ao poder de Deus. Se você anda com Deus, o tratamento para você é diferente. Para você Deus abre o mar e te dá o livramento. Mas o inimigo não vai sobreviver. Esse problema não vai resistir ao poder de Deus. Deus vai se mostrar muito forte na sua vida. Ele tem falado sobre isso. Ele tem mandado essa mensagem sem cessar. E isso é uma confirmação. Para você. Você vai ver o poder de Deus. De forma grandiosa. Na sua vida. É esse problema que tem te atormentado. Vai ficar nas profundezas do mar. Esse problema. Que parece tão forte. Essa situação. Como era o faraó com seus carros e exércitos. Tão forte. Tão forte. Não puderam sobreviver ao poder de Deus. Quando Deus diz basta. Basta. Creia no que eu estou lhe dizendo. Creia. Quando Deus diz basta para uma coisa. Basta. Basta uma palavra do Senhor. Quando Deus diz chega. Chega. Acabou. E Deus tinha dito chega para o faraó. Basta. Acabou o seu tempo de perseguição. E ali terminou. E foi. E ele foi parar nas profundezas do mar. Levanta o teu espírito. Tema ao Senhor. Coloca a sua confiança nele. E veja o grande livramento. Em nome de Jesus. Que essa mensagem possa dominar a sua vida. O seu espírito. Levante-se com força. Coloca a sua confiança no Senhor. Porque o Senhor tem prometido. É grande vitória para você. Talvez você está aí. E essa situação tem resistido. Tem resistido. E você olha e diz. Meu Deus parece que isso nunca vai ter fim. Mas o Senhor tem prometido a você o fim. Mas o fim. A definição total. Desse problema. Nunca mais. Se você continuar lendo. Eles enfrentaram muitas outras guerras. Mas não essa. Esse faraó acabou. Esse problema acabou. E é isso que Deus vem falando. Com você. Creia. Eleva o seu nível de confiança. Coloca a sua confiança no Senhor. Porque Deus tem lhe prometido. Que esse problema vai terminar. Você vai ter que enfrentar ao longo da sua vida. Outros desafios. Mas esse vai terminar. Deus vai colocar um ponto final. Nessa perseguição. Nesse problema. Que tem sido como a perseguição do faraó. Com o seu exército. Contra você. Deus está dizendo a você. Confia no meu poder. Deus é mais poderoso que o faraó. E o seu exército de cavalos e cavaleiros e carros. Entendeu? O povo de Deus perto dele. Era muito pequenininho. Não tinha carros. Não tinha exército. Não tinha nada. Mas tinha Deus. Pode ser que você. Aí. Olhando. Você pensa. Meu Deus. Eu estou em desvantagem. Presta atenção. Se Deus está com você. Você está em vantagem. Se Deus está com você. Você já está. É em vantagem. Você já venceu. Você já venceu. O faraó fez o que fez para terminar no fundo do mar. Essa situação vai terminar no fundo do mar. Você não vai perecer. Mais uma vez o Senhor está dizendo a você. Isso aí não vai te derrotar. Não vai. Eu estou com você. E tudo isso não vai dar em nada e vai terminar nas profundezas do mar. Entendeu? Quando o faraó com o seu exército. Quando eles quiseram fugir já era tarde demais. Entendeu? Já era tarde demais. O nome do Senhor foi glorificado naquele momento em que as águas foram abertas. O faraó foi destruído quando as águas voltaram. Sabe? O nome do Senhor foi glorificado em tudo. Em tudo. O povo viu Deus abrindo o mar. O povo viu Deus cuidando. O povo viu o Senhor fazendo as águas voltarem ao normal. E o faraó sendo derrotado com o seu exército. E a história conta. Está aqui. Esse foi um dos maiores acontecimentos de toda a história. E você vai viver realmente um grande acontecimento milagroso na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mantenha-se firme. Confia no Senhor. Mantenha a confiança até o fim. Porque você não perecerá. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sr. Claudemir, como que era a vida do Senhor antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Pastor, minha vida antes de chegar aqui era uma vida de derrota. Até bem antes de chegar aqui, a gente vivia até mais ou menos. Mas quando o meu filho nasceu, a gente começou a perder muito. Praticamente perdi tudo. Chegou alguns momentos que eu não tinha, às vezes, nem pão para comer de manhã. Dependia da minha mãe. Na realidade. Aí foi onde a gente conheceu o Ministério. Recebemos o convite. Viemos para o Ministério. E começamos a praticar a fé viva. Todas as palavras que eram pregadas, a gente começou a colocar em prática. E Deus foi trabalhando a cada dia. A cada dia Deus foi trabalhando, foi mudando. A gente começou a ver mudanças. A paz dentro do lar que não tinha. Principalmente na vida financeira. Deus começou a fazer algo que a gente nunca imaginou. Onde nós estamos hoje. Porque era uma vida difícil. Não tinha dinheiro para nada. E, inclusive, quando eu casei, até chegar ao Ministério, a gente não tinha condições de comprar nenhum litificador, nenhum eletrodoméstico. Hoje nós temos tudo. Eu tenho tudo hoje. O que eu necessito comprar, eu tenho condições de comprar hoje. É, a gente trocou tudo hoje, né? Trocamos tudo, completo. Não falta nada hoje. Trocamos tudo. E foi uma mudança muito grandiosa que Deus fez, né? Eu lembro que na época minha esposa tinha dois trabalhos, perdeu, acabou perdendo os dois trabalhos. Hoje, eu estou no lugar mais alto da empresa, né? Que ainda até comentava com o Senhor, eu fiquei 17 anos buscando por essa profissão, nesse ramo lá, essa função dentro da empresa, né? Ou em oito meses, Deus me colocou lá em cima. Eu consegui chegar. Hoje, eu e minha esposa somos sócias. Nós temos uma empresa, ela é minha sócia, nós temos uma empresa, um ramo de confecção, algo que a gente nunca tinha nada. Olha, pastor, eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu não dizimava e foi uma luta. Até os primeiros meses a gente não dizimava, não conseguia entrar e eu não tinha condições. Eu olhava para o meu salário, não dava e falava, como eu vou dizimar? Então, o dízimo é muito importante. O dízimo, a oferta, tem sido muito importante e nunca deixamos de dizimar nada, nem um centavo. Então, tem sido toda a diferença também e as reuniões que a gente tem vindo, né? Principalmente as reuniões de segunda-feira pela área financeira e profissional, tem nos ajudado muito. Onde nós crescemos, onde Deus foi dando direção e não faltamos nenhuma reunião. Então, está aí o todo o trabalho que Deus tem feito na nossa vida, né? O senhor trabalhando, empresário, prosperando, família abençoada, com saúde. O senhor assido no templo, nas reuniões, tem crescido cada dia mais. O que o senhor fala para essa pessoa que agora nos assiste e que está numa situação como a que o senhor estava? A pessoa realmente não acredita que ela possa prosperar, porque tudo que ela tem vivido, financeiramente, familiarmente, indica que ela não vai conseguir isso. Eu falo para essa pessoa que está assistindo agora esse programa, que tem que vir buscar, busca o ministério e coloque em prática tudo aquilo que é ensinado. Beba do espírito, que vai fazer toda a diferença. Tem como prosperar em meio a tanta dificuldade que hoje, de repente, o mundo está em dificuldade, a área econômica. Mas com Deus é possível crescer. Eu sou testemunha disso, que é possível crescer. O que representa para o senhor e para a família o Ministério Mudança de Vida hoje? Olha, o Ministério Mudança de Vida hoje, para mim, tem sido a minha segunda casa. Representa tudo, né? Tem representado tudo, praticamente tudo para nós. Eu tenho como uma segunda casa o Ministério Mudança de Vida hoje. Abençoado? Abençoado, em nome de Jesus. Tadeu, qual é a importância desse trabalho do corredor de carros na vida do senhor? A unção é muito importante, porque sem a benção de Deus, a gente não prospera, as coisas não fluem, não caminha, não há conquista. Não adianta a gente tentar as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. A gente precisa da benção de Deus. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de receber essa benção para arrebentar em vitórias. Aqui dentro do Ministério, Deus, inclusive, honrou o senhor com esse carro? Com este carro, com casa, terreno, crescimento profissional. Depois que eu vim para esse Ministério, de 11 anos que eu estou na empresa, eu fui promovido nove vezes. É uma coisa, assim, que é difícil de explicar mesmo. Porque tem profissionais com a mesma competência, com as habilidades e talentos, mas Deus faz aquele que tem a benção fazer a diferença. O que esse Ministério representa hoje para o senhor, Tadeu? Ah, esse Ministério me ensinou a exercitar a fé, esse Ministério me ensinou a sair da condição de humilhação, de vergonha que eu tenho. Eu pus um carinho muito grande por esse Ministério, que ajudou a mudar não somente a minha vida, mas me deu uma família nova, mulher, esposa, né? Filhos, pais transformados, sogros, então, assim, tem um carinho muito especial por esse Ministério. Hoje o senhor é um homem realizado em todas as áreas. Em todas as áreas, para a honra e glória de Jesus. Deus te abençoe. A todos nós. Amanhã, às 15 horas, início do segundo jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas, quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2014? 14, pois, mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não deu um ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível no que crer. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2013, mais que vencedor. Lute! Momento da oração Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor amado, eu oro por esta vida, Senhor. Que vive um momento tenso, um momento difícil. Mas que o Senhor está dizendo, eu estou com você nesta guerra, nesta situação, neste problema. E isso já, eu já dei uma ordem para isso cessar. Resista firme, porque você já venceu. Eu creio que o Senhor já deu a ordem de vitória. Eu creio que o Senhor já deu a ordem, meu Pai. Eu creio que chegou o fim de sucessar. E dessa pessoa viver uma outra situação, uma outra realidade. Eu quero determinar força, vitória, vida. Que ela seja revestida de poder. E que ela se mantenha confiante. Que ela resista até o fim. Porque o Senhor só vem garantindo, falando através da sua palavra. Que ela já venceu e que ela não vai perecer. A verdade é que o Senhor vem falando isso. Que o Senhor vai encher a nossa boca de riso. E ela pode continuar confiando nisso. Que é riso que ela vai ter. O Senhor vai encher a boca dela é de riso. Não é de tristeza, de choro, não. Ela vai contemplar o teu poder, a tua glória, meu Pai. Ela vai ser abençoada. E vai glorificar o teu nome como eles glorificaram. Eu não tenho dúvida disso. Não passou de hora. Talvez num momento, os jailitas até podem ter passado pela cabeça ali. Passou de hora, mas não passou não. O Senhor, como eu sempre gosto de falar. O Senhor pode até não se adiantar, mas o Senhor não se atrasa nunca. O Senhor é preciso. O Senhor é preciso. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Porque eu sei que o Senhor tem falado amorosamente com pessoas. Que talvez estão vivendo momentos tão difíceis, meu Pai. Mas o Senhor tem garantido vitória. O Senhor tem garantido. Ó, meu Deus. Que está no controle. E que está livrando. E que ela não vai perecer. E que nenhum mal prevalecerá. Obrigada, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor tem insistido nessa palavra. Que vai encher a boca do seu povo de riso. E vai encher de riso. E vai encher de riso. E eu creio nisso, meu Pai. Eu já possuí. Em nome de Jesus. E eu tomo posse junto com o teu povo, meu Pai. Para que o teu povo possa viver a tua glória, Senhor amado. Porque o Senhor nunca falha na vida daquele que crê. Eu determino força na vida dessa pessoa. Porque eu sei que o Senhor é com ela. E que o Senhor não nos deixa sozinhos. Nem nos decepciona. Obrigada por tudo. Eu abençoo a todos que nos pedem orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que são, meu Deus, fiéis, dizimistas, ofertantes do projeto Semeadores. Que sejam muito prosperadas essas pessoas, meu Pai. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. E a verdade é que quando uma pessoa dá esse passo de fé, ela é honrada. E o programa Mudança de Vida hoje é uma boa terra. E todos que têm semeado nessa terra, têm frutificado. Têm tido uma colheita maravilhosa. Porque o Senhor tem velado para cumprir. Obrigada, Jesus. E onde esse programa estiver chegando, que muitas alegrias, muito riso, estejam chegando também para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 15 horas. Abrindo o segundo jejum do propósito da mudança. Quais as três coisas que você... Quais as três coisas que você não aceita levar para 2014? Não tem que levar. Vamos buscar a Deus. E essas situações que você não suporta mais, elas vão ficar aqui no ano velho, em 2013. Você vai entrar em 2014 pronto para viver novos sonhos, vitórias, coisas novas. Eu tenho certeza disso. Desse passo de fé. Hoje, clamores em todos os templos. Amanhã, o segundo jejum. E é buscando a Deus continuamente que nós vamos vendo a sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Dê esse passo de fé. Dê condições para Deus te abençoar. E Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, às 15 horas, início do segundo jejum. Do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as três coisas que você não aceita no VAR para o ano de 2014? Pois, mil anos aos teus olhos. São como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer. Tudo é possível no que crer. Se crer. Tudo vai mudar. E em nome de Jesus. Você finalizará o ano de 2013. Mais que vencedor. Lute. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL